Eu estive em Poço Redondo esta semana, aliás no final da semana passada, deixei exatamente para hoje, porque eu saí de lá com o primeiro compromisso, de marcar uma audiência na DESO. Como a audiência está marcada, aí eu rodo a matéria agora e depois digo quando nós teremos uma reunião. Vamos estar lá com a comunidade de Poço Redondo representada na DESO sobre os problemas relacionados à falta d'água. Coloque no ar. O Rádio é assessor de imprensa da NEL. É, o que nós estamos precisando aqui no Brasil. Eu estou sendo aqui com os vereadores para a gente... É porque eu digo... Eu estou sendo aqui com algumas coisas, né? É porque a gente deve sofrer daqui coisas terríveis. O que eu falo ao João Hábio, isso acabou-se. João Hábio disse, vou começar, foi eleito, porque foi ele como prefeito. Fui, fui. E ele disse, vou começar com prefeito, fui para o prefeito. E para mim ele já terminou. E acabou, né? Já acabou. Vou começar com prefeito, ainda fui prefeito. E foi, ele cumpriu a... É isso. Eu acho que ele não vai querer política mais. Cumpriu o caminho dele. Eu vi Jacques dizer uma coisa que eu achei... Não me esqueci. Já que o Barreto não pode ser mais candidato, já chegou ao final. Valadares, Abano Franco, João Hábio, ele deu, né? E ele está certo, rapaz. Tudo tem que... O seu tempo. Né? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Só Deus tudo na eternidade, né? É, claro. Vamos lá. Antônio, eu quero voltar aqui com o Pai em Deus, né? É, viu? E, mas foi um prazer, Gabriel. Prazer do coração, viu? Eu vou... É porque é do meu estilo, não garantir. Não é de garantir, não. Porque se eu não é de garantir e depois não fazer, eu prefiro dizer o seguinte, que ninguém vai ficar sem resposta. E que não vai demorar muito tempo para a resposta. Então, eu sei que seja uma boa, né? Não sei. A gente já bebe, a paz vai que ir muito, viu? A gente vai esperar que quase seis meses, depois de seis meses, eles vêm avisar. E eles passaram de casa em casa, quando foi numerar nas casas de todo mundo, eles passaram numerar da gente lá. Aí depois, quase seis meses, eles ligam que não vai fazer, porque a gente não passa na frente agora. E eles não viram? Seis vezes, porque o problema não acontece não. E a gente não passava na frente, né? Não, não deram a resposta para o Suácio. É certo, é certo. E aí, amiga, é um prazer, viu? Como é? O que é? Diga aí, diga aí. Diga aí, diga aí. Rapaz, eu não sei agora. Essa água é difícil para resolver. A assessor do Intense da Dessa, veio orientado pelo presidente para fazer uma avaliação de toda a situação. Eu estou comendo as minhas palavras, rapaz. Eu estou comendo as minhas palavras. Sim, sim, não. Estou garantindo nada. A não ser que seu amigo é trabalhador e vai dar a resposta correta. Não vai ficar enganando. Certo? Se eu engano, não chegar aqui. Basta tudo, bicho, senhor. Com o menino? Está tudo esmero. Basta tudo, bicho. Tá vendo aí, cara? Agora fica em mano. Sinto em certeza? Nem o senhor, nem ele, nem eu, não. Nenhum, não a gente não. Aí eu concordo. Porque é muito gambiarro. Tem muita sapadeza. Corta e não chega aqui, não. Aí agora, essa semana, tem 15 dias, 8 dias, que o menino tirou da 10, tirou, estava subindo 22. De altura, chegou aqui na água dos bichos, só estava com 2. O senhor fala roubo de água, né? É. Gato. Gato. É muito. A Dezo vem, faz a rede para atender a população e pessoas de forma irregular, roubando água da Dezo. Está lendo aí, como é? Perfeitamente. Agora, se sair pela pereta da pista, o senhor está chegando em nós aqui, está aqui descendo, olha, pela rodagem. Aí eu digo que sim. Aí resolvia, né? Resolvia. Agora, por dentro do terreno de A e de B, ó, só Deus que pode resolver. Gil Macarras. Diga, homem. É brincadeira. Negro de bidon. Isso estava demais. Negro de bidon. Negro de bidon. Olha, a voz dele mesmo, gente. Só que demorar a gente tem. E muito, graças a Deus. Então, até volta. Veja com o Carlos Melo. Dia primeiro, você diz aí, qualquer uma vez vai dizer que é mentira. É, que dia mentira. Embora Carlos Melo, o presidente, já tenha vindo terça-feira, veja se marca um dia que ele possa receber o zelinho deles, aí eu vou lá com o zelinho deles. Então, ok. Então, ok. Você está anotando tudo isso aqui. Nós vamos levar para 10, vamos estudar cada caso um caso. E o deputado já me pediu aqui para marcar uma audiência com o presidente, que foi urgente, urgente, para que formem uma comissão com vocês, vereadores, e até mesmo com uma liderança, para poder o presidente atender. E nós, lá, com o presidente, devemos ter todas as dúvidas, todos os fatos, e ver que pode otimizar o mais rápido possível essa situação. Então, a audiência que está marcada já para amanhã, 10h30 da manhã, na 10h, com o presidente Carlos Melo, aqui agradecemos por atender, então, o nosso apelo, o nosso convite feito através de Flávio Vieira.